Para responder até a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor. Obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Agradecer as questões do Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro. Não vou certamente entrar no registro pré-eleitoral em que já estava, poderíamos falar muito de memória, nomeadamente do aumento das taxas moderadoras para 2012, para mais do dobro, ou poderíamos falar da forma como queriam pôr a autoridade tributária a impor processos a quem não pagasse as taxas moderadoras, mas também não é de memória que estamos a falar do Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro. O Sr. Deputado lembrou-lhe bem que este tema foi votado em especialidade no que toca quando estávamos a fazer a discussão sobre uma nova lei de bases. E lembrou-lhe bem, aliás, disse-o ali de cima, que o Partido Socialista tinha uma redação semelhante neste tema. Só que esqueceu-se, por alguma razão, que essa redação que o PSD acompanhou, e esperamos, portanto, que acompanhe também a redação que hoje aqui trazemos, essa redação tinha no final uma coisinha que é nos termos da lei. Ou seja, isenção, dispensa de taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários, em tudo que é prescrito por profissional do Serviço Nacional de Saúde, a definir nos termos da lei. E, portanto, aquilo que o Bloco de Esquerda traz aqui são os termos dessa lei. É a concretização daquilo que, afinal, o PSD até diz que estava disposto a acompanhar quando fez a discussão em especialidade desta matéria na nova lei de bases. E, portanto, a posição consequente será que o PSD acompanhe também esta proposta, porque senão acompanha apenas algo que é a elaboração de um princípio, mas depois não acompanharia a concretização desse princípio. Ora, nós propomos a concretização desse princípio e, por isso, esperamos também que o PSD acompanhe a concretização daquilo que foi a sua votação quando discutimos esta matéria em especialidade da nova lei de bases. Muito obrigado.